Olá, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as operações compromissadas. Tem muita gente no canal aqui me pedindo para falar um pouco sobre isso. Que na verdade é um tema simples, mas começou a gerar muita controvérsia de dinheiro indevido, o que se pagava para os bancos, enfim. Então foi feito uma... tem questões importantes aí, obviamente, mas foi feita meio que uma tempestade nisso daí. O que são essas operações compromissadas? Basicamente são os recursos que os bancos, as empresas, os fundos de investimento têm em caixa. São os recursos super líquidos de todos os agentes econômicos, para usar o economês. Inclusive você que coloca seu dinheiro lá num fundo de investimento, ou até mesmo na poupança que vai parar no caixa do banco, ou no seu fundo de DI, um pedaço disso está no caixa, esse caixa é depositado no Banco Central. Primeiro ele é depositado, na verdade, nos bancos, nos grandes bancos do sistema, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa. E esses bancos, por sua vez, têm sobra de caixa e depositam no Banco Central nessas chamadas operações compromissadas. A gente está falando de uma massa de dinheiro gigantesca, de mais ou menos um trilhão de reais. Um trilhão de reais é o caixa líquido. E, aliás, é bom ver esse número, porque todo mundo fala, ah, falta poupança no Brasil. Não, não falta poupança. A gente tem uma massa líquida de recursos de um trilhão de reais em caixa, que é a grana justamente de todos esses fundos de investimento, de bancos, de empresas, de famílias em geral. Todo mundo que tem liquidez tem isso depositado num banco e o banco, por sua vez, deposita no Banco Central. Então, na verdade, o Banco Central faz uma espécie de favor para o sistema, porque se esse um trilhão de reais não ficasse depositado no Banco Central, muito provavelmente as pessoas não teriam nem onde colocar esse dinheiro e ter alguma remuneração. Eu trabalho no mercado financeiro, todo dia eu vejo isso. Há um desespero para você poder alocar esse caixa numa operação compromissada, porque você precisa ganhar aquele CDI de um dia. Você não pode dormir com aquele dinheiro em caixa. Se você tem posições de caixa muito grandes, de 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, no caso dos bancos, 5 bi, 10 bi, é um prejuízo absurdo deixar aquele dinheiro dormindo em caixa. Então, é parte do sistema financeiro depositar, e não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo é assim. No Banco Central americano, no FED, por exemplo, eles têm uma coisa que é até mais inteligente, que são as reservas remuneradas. Os bancos depositam as reservas, o seu excesso de recurso, o seu caixa no Banco Central americano, e o Banco Central já paga de uma vez a taxa de juros ali, que foi definida pelo FONC, que é o Federal Open Committee, que define a taxa de juros, que no nosso caso é o COPOM. No Banco Central da Coreia do Sul, eles fazem assim também. Vários outros países têm essa solução mais inteligente, que é a ideia das reservas remuneradas. Aqui no Brasil tem um projeto já de lei, parece que está sendo discutido isso no Congresso, ainda da época até do governo Dilma, quando o ministro Nelson Barbosa era ministro, ele encaminhou isso, depois no governo Temer, deve sair a qualquer momento, porque é uma solução mais inteligente do que ficar fazendo essas operações compromissadas. Porque na operação compromissada, o banco dá o caixa para o Banco Central, e recebe como lastro disso o título público. No dia seguinte, ele devolve o título público e recebe o caixa dele de volta remunerado pelo CDI. Então, essa necessidade de aplicação de caixa é, vamos dizer assim, um mecanismo básico de funcionamento de qualquer sistema financeiro, e no Brasil não é diferente. A questão chave é que realmente a gente tem uma massa de recursos líquidos gigantescos, de um trilhão de reais, que não vai para aplicações de fato na economia, para a economia real, para fazer investimento, de moradia, de infraestrutura, de logística, de fábricas, e assim por diante. É um dinheiro que fica empoçado ali, líquido no sistema, por aversão ao risco, por medo, por medo de investimento, por falta de oportunidades lucrativas de investimento. Podemos até discutir o porquê disso, mas todo mundo quer ficar líquido. No Brasil, todo mundo quer ficar líquido. Não são só os bancos, as empresas também, as pessoas, quem tem mais patrimônio acumulado, todo mundo prefere ficar líquido do que sair investindo com grande risco. Essa é uma característica do sistema capitalista, até não é só do brasileiro. Mas no Brasil, a gente, por ter esse sistema financeiro muito curto prazista, existe a opção de remunerar as reservas aqui à taxa Selic, que, inclusive, ia ser uma jabuticaba brasileira, porque aqui a gente remunera reservas à taxa Selic, que, ao mesmo tempo, pode ser remunerada num título de longo prazo, que é uma LFT, que o governo emite. Mas, enfim, isso é uma outra discussão mais tecnicalidade. Mas o fato é que essas compromissadas estão aí porque são o caixa dos agentes econômicos, é o acúmulo de liquidez e tem a ver, obviamente, com lucros, ganhos, com poupança feita pelas pessoas, pelas famílias e pelas empresas. Isso é uma reserva líquida do sistema financeiro brasileiro. Então, é isso. Na verdade, a compromissada é uma maneira de estacionamento de caixa. Toda economia tem um caixa líquido de todos os seus agentes. E aqui a gente estaciona ela no Banco Central com essas compromissadas. O mais racional seria que elas ficassem estacionadas com os depósitos remunerados, que a gente deve caminhar para isso. E o mais racional de tudo é que essas reservas pudessem ser investidas, especialmente a longo prazo, para gerar produção, produtividade, desenvolvimento tecnológico, infraestrutura e assim por diante. Mas isso já é uma outra discussão, que é a discussão do problema do investimento no Brasil, da falta de estímulo para investimento de longo prazo, enfim, das condições econômicas e por aí vai. Eu trato disso em outros vídeos, mas é uma discussão muito longa para falar disso aqui. Eu queria só falar rapidamente sobre operações compromissadas que me pediram, tá bom? Então está aqui um videozinho curto sobre isso. Obrigado.